Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Jesus Cristo, antes de sua acessão, fez tremendas promessas. Essas promessas jamais haviam sido feitas antes nem depois, com tanta autoridade, por qualquer outra pessoa na história do mundo. Verdadeiramente, ninguém podia falar como Cristo falou. Em Mateus 28, 19 e 20, temos estas palavras registradas. Em Mateus 18, 20, o Senhor nos deu esta promessa misteriosa. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Fica bem claro que Jesus morreu na cruz e ressurgiu no terceiro dia. E depois de sua acessão ao Pai, não mais tivemos sua presença física entre nós. De que maneira, então, poderia o Senhor fazer promessas tão tremendas sobre sua imediata presença conosco para sempre? Se Cristo estiver entre nós, é certíssimo. Então devemos esperar as mesmas obras maravilhosas repetidas entre nós, iguais às que Ele fez dois mil anos atrás na Palestina. Se não, as palavras de Cristo seriam apenas exageros. Mas de que maneira Cristo poderia estar conosco sempre, a despeito de estar sentado à direita do Pai no céu? Em primeiro lugar, Cristo está presente conosco através do Consolador. A Bíblia diz em João 14, do 16 ao 20, Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Cristo, de modo muito específico, declarou que Ele estaria conosco em todas as ocasiões, em todos os momentos de nossa vida. Nesta passagem das Escrituras, Jesus declara que Ele foi o primeiro Consolador. A palavra Consolador tem um sentido muito rico. No grego original, ela significa aquele que é chamado para estar ao lado da pessoa, a fim de ajudar. Neste versículo bíblico, Jesus indica que Ele próprio havia sido o primeiro Consolador, isto é, fora chamado para estar ao nosso lado, para ajudar-nos. E o Espírito Santo é outro Consolador chamado para estar ao lado da igreja, para ajudá-la após a acessão de Jesus ao céu. Quando Jesus Cristo esteve na Terra, foi o primeiro Consolador para seus seguidores, estando com o descontinuamente e ajudando-os em todas as circunstâncias da vida. Estando prestes a deixar este mundo, Ele prometeu aos discípulos entristecidos que não os deixaria órfãos. Diz que oraria ao Pai e o Pai enviaria outro Consolador. Foi o próprio Jesus quem chamou o Espírito Santo de outro Consolador. O texto original grego traz halos paracletos. Heroditos, em língua grega, diz-nos que halos significa algo ou alguém do mesmo tipo. O Espírito Santo é exatamente do mesmo tipo do primeiro Consolador, sendo a terceira pessoa da Trindade Santa. O Espírito Santo derramado no Pentecoste tem preenchido o lugar ocupado por Jesus Cristo e exercido o mesmo ministério de Cristo em seu nome até hoje. Por isso, o Espírito Santo é o halos paracletos, o Consolador do mesmo tipo de Jesus Cristo. Essa é a razão porque a presença do Espírito Santo é exatamente a mesma presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. Disse Jesus, não deixarei vocês sem um Consolador, eu voltarei para vocês. A presença do Espírito Santo é a presença de Jesus Cristo. Em segundo lugar, vamos dar uma olhada no ministério de Cristo a que o Espírito Santo deu sequência. Lucas 4, 18, 19 diz Esta é a declaração evangélica de Jesus Cristo. Ele disse com máxima clareza que estava desempenhando seu ministério mediante o Espírito Santo e sob sua unção. Cristo é a cabeça, mas o corpo, a igreja, permanece na terra. O mesmo Espírito Santo que foi derramado sobre a terra no Pentecoste, ainda opera em nossos dias. Diga-se de passagem que podemos esperar que o mesmo ministério de libertação exercido por Jesus está sendo realizado hoje, porque o Espírito Santo, o outro Consolador, é exatamente do mesmo tipo de Consolador que Jesus Cristo foi enquanto esteve na terra. Hoje, neste exato momento, o Evangelho está sendo pregado aos pobres com a unção do Espírito Santo, mediante o corpo terreno de Cristo, a igreja. Em nome de Jesus Cristo, as pessoas de coração quebrantado estão sendo curadas e cativos estão sendo libertos pelo poder do Espírito Santo. Pessoas cegas espiritualmente e, em muitos casos, cegas fisicamente, estão recebendo a luz da visão. Os oprimidos estão recebendo libertação e prega-se o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo está operando hoje, concedendo dons comprados com o sangue de Jesus Cristo ao corpo do Senhor, que é a igreja. Em certa época, Cristo desenvolveu sua declaração do Evangelho sob a unção do Espírito Santo. Hoje, todavia, cada membro da vasta multidão que compreende o corpo de Cristo aqui na terra foi ungido pelo Espírito para ser testemunha. O Espírito Santo opera mediante a igreja e realiza exatamente o mesmo ministério que Cristo realizou há dois mil anos na Palestina. Em terceiro lugar, o livro de Atos tem continuidade hoje. Muitos teólogos liberais afirmam que os milagres de Atos terminaram no primeiro século e, portanto, hoje não podemos esperar que haja sinais e prodígios de livramento como os descritos em Atos dos Apóstolos. Todavia, leiamos as palavras de abertura de Lucas em sua carta a Teófilo, que encontramos em Atos 1.1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. E aqui encontramos o início das obras e ensinos de Cristo. Todavia, não encontramos em Atos nada que diga que Cristo encerrou suas atividades e seu ensino. Jesus Cristo ainda está operando e ensinando, mediante o Espírito Santo, como o fizera há dois mil anos. Diz a Bíblia em Marcos 16.20 Então, os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que acompanhavam. Assim é que exatamente as mesmas obras que Jesus começou a fazer e as mesmas doutrinas que Ele ensinava prosseguem nos dias atuais através do Espírito Santo entre nós. O Espírito Santo habita conosco para sempre. A Bíblia diz em João 14.16 Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo dá continuidade aos trabalhos e ensinos de Jesus Cristo entre nós. João 16.13.14 também nos ensina o seguinte Mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Observe aqui, o Espírito Santo recebe de Jesus Cristo e nos mostra a mim e a você, seu ensino e obras hoje. Por isso, o ministério do Espírito Santo é duplicata exata do ministério de Jesus Cristo. Hoje, neste final do século XX, o Espírito Santo continua a exercer exatamente o mesmo ministério de Cristo mediante seus discípulos que o seguem há dois mil anos. Muitas pessoas perguntam Então por que não vemos o mesmo ministério de Jesus repetindo-se entre nós? Há uma razão. É que muitos crentes na igreja são mornos, incapazes de reconhecer a presença do Espírito Santo entre eles. Não estão interessados em receber o batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo é o mesmo tipo de consolador que Cristo foi. Visto que muitos crentes extinguem o Espírito do Senhor, ele não pode ministrar. O Evangelho de Cristo não é artigo de museu. Recebemos uma solene advertência em Judas 1, 17 ao 19. Mas, vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, aos quais diziam No último tempo, haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias concupiscências. São estes os que causam divisões, são sensuais e não têm o Espírito. Observe essa frase, e não têm o Espírito. Onde não existe o Espírito Santo, o Cristo vivo não se manifesta. Mas, quando você reconhecer a presença pessoal do Espírito Santo em sua vida, dê-lhe boas-vindas, receba-o e dependa dele totalmente. A seguir, as obras e os ensinos maravilhosos, prodigiosos, de Cristo Jesus, se manifestarão em sua vida. Você verá almas serem salvas, doentes serem curados, demônios serem expulsos, e você receberá tremendas respostas às suas orações. Cristo não encerrou suas atividades. Cristo não deu por terminado seu ministério. Ele prossegue suas obras entre nós, mediante outro Consolador, o Espírito Santo, a los paracletos. Em certo sentido, o livro de Atos não se encerrou, mas prossegue hoje, e prosseguirá nas vidas dos crentes batizados no Espírito Santo, até que o Senhor Jesus volte. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!